Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero discutir uma coisa, refletir, debater uma coisa sobre a arte mesmo, mas sobre política pública para a arte, enfim, política cultural. Por quê? Porque nós estamos aí com duas coisas que aconteceram nos últimos tempos que são muito importantes. Primeiro foi a aprovação e o início da execução da Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política que vem nos moldes da Lei Aldir Blanc I, da Lei Paulo Gustavo, e o que seria a Lei Aldir Blanc II acabou virando a Política Nacional Aldir Blanc, que é aquela coisa do governo federal transferir recursos para os estados e para os municípios para a estruturação de políticas públicas na área da cultura. E a segunda coisa importante foi o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Bom, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura nos próximos dias, pretendo fazer logo esse vídeo. Me debrucei sobre o marco regulatório, estou estudando bem para poder fazer um vídeo bem bacana. Mas esses dois acontecimentos, a implantação da Política Nacional Aldir Blanc e a aprovação do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, levantaram em alguns grupos de debate que eu participo, de produtores culturais dessas coisas, levantou um debate muito interessante a respeito da política de editais. Por quê? Porque tanto a Lei Aldir Blanc I, quanto a Lei Paulo Gustavo, como provavelmente é o que vai acontecer com os recursos vindos da Política Nacional Aldir Blanc, isso vai chegar na mão dos produtores culturais através, muito provavelmente, através de editais. Então, há um debate aí nas instâncias dos produtores culturais, nos grupos do WhatsApp, enfim, nos fóruns de produtores culturais, a respeito da coerência, da legitimidade, do valor de justeza dos editais, da política de editais. E eu quero me posicionar a respeito disso, porque eu acho importante. Primeiramente, eu não acho que a política de editais seja a melhor forma de estruturar uma política cultural ou um sistema de produção cultural coerente. Eu tenho um outro pensamento a respeito de como se estruturar uma política pública de produção cultural. Mas o pensamento que eu tenho a respeito disso, ele exigiria uma outra forma de lidar com a cultura enquanto política pública. Por quê? Eu já disse em outros vídeos aqui do canal que eu vejo a arte como um bem público. E pra mim, o ideal seria, já que a gente tem um sistema nacional de cultura que agora, inclusive, está regulamentado, seria que a estrutura da produção cultural nos municípios seguisse um pouco a ideia do que é público e do que é privado. Como é na educação, como é na saúde, por exemplo. Então, na saúde você tem lá os hospitais públicos, os ambulatórios públicos, os pronto-socorros públicos, e os hospitais privados, os consultórios privados, as clínicas privadas. Na educação você tem as escolas públicas e as escolas privadas. E eu não estou aqui debatendo qualidade de um serviço, qualidade de outro. Eu, na verdade, acho que não deveria existir nenhum tipo de serviço privado dessa natureza. Coisas como educação, saúde, cultura, deveriam ser totalmente públicos. Eu sou contra a existência de uma rede de educação privada, de uma rede de saúde privada, e, consequentemente, de uma rede de produção cultural privada. Mas isso aí vai passar por um debate sobre o fim do capitalismo, enfim, é outra coisa. Então vamos lidar com a realidade que a gente tem. Se a gente vive num país capitalista, e existe a exploração privada desse tipo de serviço, ok. Que produtoras, empresas, investam dinheiro delas, dinheiro delas, não dinheiro público, não estou falando aqui de renúncia fiscal, mas dinheiro delas em produções culturais, que existam empresas de comunicação e de entretenimento privadas, façam seus dinheiros aí com publicidade, com tudo, ok. No sistema público de produção cultural, eu imagino os produtores culturais como funcionários públicos mesmo. Do mesmo jeito que é professor de escola pública, do mesmo jeito que é médico de hospital público. Ou seja, seria um funcionário público concursado para produzir cultura, para produzir arte. Nossa, mas isso é possível. Veja, também talvez eu precisasse de um vídeo específico para falar sobre isso. Porque tem a questão da liberdade de criação, do tempo de criação de cada linguagem artística. Então, para escrever um livro você demora um tempo, para fazer um filme você demora um outro tempo, para compor uma canção você demora um outro tempo, para montar um espetáculo de teatro você demora um outro tempo. Então, assim, os tempos de cada linguagem artística são diferentes. Tudo isso, na minha cabeça, está bem elaborado, está bem pensado. Talvez eu não fale isso num vídeo porque fica muito longo. Mas o fato é que eu defendo um modelo que necessitaria enxergar a importância da cultura para a vida do cidadão do mesmo jeito que se enxerga a importância da educação e da saúde para a vida do cidadão. Então, é um outro modelo, diferente desse modelo que a gente tem agora. Que mesmo com as alterações do governo Lula, que apontam para uma direção de uma política pública de cultura mais elaborada, a Frida latindo lá fora, que apontam para uma política pública mais elaborada na área da cultura, mas ainda assim eu acho que nós precisaríamos avançar mais no debate, principalmente com essa questão da política nacional do Aldir Blanc, que vai durar alguns anos, a gente começar a iniciar um debate de mudança de modelo. Concordo, esse debate de mudança de modelo tem que ser travado, mas ele é um debate que é longo. Ele não vai se resolver do dia para a noite, porque exige, como eu disse, um novo pensamento sobre o fazer artístico e a importância da cultura e da arte na vida do cidadão. Enquanto esse debate é feito, eu não vejo outro instrumento que seja tão democrático como é o edital. Sinceramente, não vejo. Eu acho que os editais precisam ser aprimorados, eu acho que os editais precisam ser vistos dentro da especificidade de cada município, dentro da especificidade de cada grupo de produção cultural, dentro da especificidade de cada realidade de produção cultural de cada território. Então, os editais têm que ser mais plurais, concordo, eles têm que ser mais aprimorados, eles têm que vir junto com políticas de formação para os produtores culturais para elaborar projetos, para lidar com editais, porque muita gente que é produtor cultural não consegue lidar bem com essa burocracia dos editais. Então, eu concordo com tudo isso, que os editais precisam ser aprimorados, que os editais precisam ser desburocratizados, que os editais precisam ser melhor delineados de acordo com a realidade de cada território. Porém, a gente não tem como acabar com a política de digitais agora. A política de digitais é, dentro deste modelo e desta realidade que a gente vive, a mais justa e a mais democrática. Porque, se não tiver ela, vai ser o que? Vai ser sorteio. Sorteio não pode ter uma aparência de justiça e de democracia, mas não. É deixar muito a obra do acaso, o sorteio não demonstra, não apresenta um pensamento sobre política cultural. Um pensamento sobre a produção cultural. Eu acho que o desenvolvimento de uma política cultural não pode ser baseado em sorteio. Eu acho que ela tem que ter um pensamento, ela tem que ter um determinado olhar sobre a produção cultural. Então, eu descartaria o sorteio, por mais aparente justiça e democracia que o sorteio apresente. Não é edital, não é sorteio, é o quê? É bater na porta do gestor e falar, eu sou seu amigo? Não. Então, eu defendo, em verdade, o fim dos editais. Eu defendo um novo... Mas por que eu defendo o fim dos editais? Porque eu defendo um novo modelo de política, de estrutura pública da cultura. Como eu disse, é um modelo que pensa a estrutura de produção cultural como um bem público e, consequentemente, bancado de forma permanente pelo Estado. Por isso que os produtores culturais seriam funcionários públicos. Ah, mas o cara, então, vai ser um funcionário público pro resto da vida? Vai, vai ser um funcionário público pro resto da vida. Ele vai participar, ele vai fazer concurso, ele vai passar em concurso. Do mesmo jeito que é com o professor, com o médico, com o agente de segurança. Enfim, ele se transforma num funcionário público. Já disse, é uma coisa que precisa de um detalhamento melhor, mas eu defendo esse outro modelo. Só que, enquanto esse outro modelo não vem, e não precisa ser exatamente esse modelo, esse modelo eu defendo. Mas eu acho que o debate tem que ser feito e outros modelos podem vir agregar pra que a gente possa chegar a um modelo mais coerente. Mas, enquanto esse novo modelo não chega, dentro desse modelo atual, a política digital é a mais democrática. Então, a gente tem que defender os editais, porque se a gente começa a atacar os editais, e eu vejo muito produtor cultural atacando os editais, isso é ruim, porque isso dá margem a gestores pegarem esses recursos que vão vir com a política nacional de Irblanc e utilizar esses recursos do jeito que eles bem entenderem. O que eu acho que a gente tem que lutar é que é pra que os editais sejam discutidos com a sociedade civil, sejam debatidos com os produtores culturais em cada município, em cada estado, né? Ou seja, uma maior participação, né? O fortalecimento de conselhos de cultura, tudo isso que o Sistema Nacional de Cultura prevê. Então, eu acho que o debate tem que ser nesse lugar. Mas, enquanto prevalecer esse modelo de fomento à cultura, a política de digitais é a mais justa. Certo? Então, era essa a contribuição que eu queria dar. Eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês pensa disso. Coloquem aqui nos comentários o pensamento de vocês. Vamos ampliar esse debate. A gente está vivendo um momento muito importante pra cultura com a eminência da política nacional de Irblanc e com a aprovação do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. e é hora da gente se mobilizar, mas se mobilizar pra fortalecer as instâncias de participação social, conselhos, planos, fóruns, conferências, né? E aprimorar e fortalecer a política de editais enquanto a gente debate um novo modelo. Tá certo? Então, é isso. Curtam o vídeo, compartilhem. Vamos abrir o debate. Se você já se inscreveu no canal, chame as pessoas pra se inscreverem no canal. A gente precisa aumentar o nosso número de inscritos. Então, convida aí seu amigo, seu vizinho, seu colega. Não custa nada. É só clicar ali na inscrição, né? No botãozinho de inscrever-se pra gente ter um número maior de inscritos e poder continuar e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Visitem nosso blog, a Literação, nossas redes sociais. Sigam lá a gente nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, né? O X, o Twitter, o Q. A gente tá no Spotify, no TikTok. Enfim, procura a gente em todas essas redes. Sempre a Literação, né? Ou é a Literação 4, enfim. A gente tá lá em todos esses lugares. Sigam a gente. Visitem o blog e visitem o site da Editora Literação. Vejam lá os livros que a gente tá vendendo na nossa loja virtual. Se você é escritor ou escritor, dá uma chegadinha lá pra ver as nossas propostas de serviços editoriais. A gente faz serviço de tradução, de legendagem, de revisão de texto, de editoração de livros, de publicação de livros, de venda na nossa loja virtual. A gente tem uma série de serviços aí pra quem quiser ver a sua obra publicada. Tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.